Fala Curitibanos, bem-vindo ao Curitiba Podcast, e no episódio de hoje, eu vou fazer de novo porque, é, geralmente não é, mas eu quero fazer um negócio diferente. Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast, eu sou o Daniel e no episódio de hoje eu tô com o Bruno Ick, é Ick, né? É Breno, é Breno, volta lá, corta de novo lá. Eita porra, deixa eu tomar mais café. Toma mais café, pra você ficar acordadão. A próxima vai fazer com cerveja, que daí não erra. Mas nunca erro, nunca erro. Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast, meu nome é Daniel e hoje tá comigo pra bater um papo Breno Ick, Ick ou Ick? Ick, Ick, o que quiser. Mega empresário, você vai ver aqui que tá forrado de marcas da empresa dele, sensacional, esse cara é muito gente boa, já tá batendo um papo aqui há uma hora antes das câmeras ligadas, já ficamos brother aqui, pode ser que venha uma surpresa aí, né? um patrocínio. Vai vim, vai vim. Valeu, Bruno. Breno, vou te chamar de Bruno umas 200 vezes hoje. Ah, não dá nada, mas o que a gente vai fazer com o Tomano Chop? Aí fudeu. Aí fudeu, eu chamo a Jesus de Genésio. É assim. Cara, me conta aí que você tem uma... Pô, quantas empresas você tem? Cara, sabe o que eu não sei? Você tá brincando, você tá nesse nível aí. Pior que eu não sei, velho, eu tenho que contar. Mas é assim, o que a gente faz? Bom, quem é aqui? Vamos falar daqui que tá na mesa. Tem a Bird. A Bird que é a cervejaria, que muito me agrada, sou muito feliz. MPF Filters, que é onde deu o start de tudo isso aí, né? Que a gente cresceu, que a gente tá em mais de 12 países. Ó, que bonito mesmo. E esse aqui é nosso. Esse aqui a gente já vai colocar aqui na produtora. Aí a gente tem o By Corona. Que é o spray que você tava me falando que pra higienizar avião. Exatamente, hoje a gente tá em aviões. Mas é só avião. Não, pô, a gente tá inclusive aqui na Castelo, que é uma empresa de ônibus também. Então o que acontece? Toda vez que sai o passageiro, vai lá e faz a esterilização. Então o que é um líquido? Ele elimina o vírus, os germes e principalmente o Covid no ar. Então esse aí que foi agora em agosto do ano passado, que a gente lançou no meio da pandemia. Aí teve um estouro, aí agora tá aqui, mas a gente continua num crescente ainda, cara. Porque é um negócio que eu acredito que não vai acabar, né? Não, não, não. Isso aí é que nem a luvinha no restaurante, nunca mais vai perder o álcool em gelo. O álcool. Não vai mudar mais. E, pô, isso aí podia ter daqui a pouco... Mas isso assim, quando espirra esse produto, o ser humano pode? Pode, pode inalar. Na verdade, ele é um... Então pode ir numa balada com uma galera, se ficar espirrando isso. Ele é natural. Então o que ele é feito? Ele é a base de pinos. Então o que acontece? Ele é a base de pinos daquela árvore. E a gente fez isso aí. Ele é totalmente orgânico, natural. E ele é o único que é testado dermatologicamente no Brasil, cara. Então assim, você pode ter contato com a pele, você pode ter tudo. Cara, isso aí tinha que estar tudo com o tecanto. Entrou numa padaria, aquilo fica espirrando. Que nem aqueles negócios que fica com o aparelhinho espirrando no bom ar. Tinha que espirrar isso aí, sei lá, ponto. Não tem uma engenharia dela. Porque isso aí resolve muito, né, cara? Agora a gente está fazendo um lançamento que é em válvula e spray. Então o pessoal vai. Ele vai ter já o spray. Você pega e já espirra. A gente está aqui gravando aqui. A gente saiu. Espirra lá. Pô, já me manda um treco desse pra cá. Vamos mandar colocar aqui no podcast. Vou colocar aqui. Já vou... O podcast livre de bactéria, de vírus. Vírus, germes, bactérias. E a gente tem tudo isso aí, pô. A gente testou em laboratório. A gente fez um negócio legal, cara. Foi um negócio sensacional. A gente lançou em agosto. Deu um estouro muito grande. A gente vendeu muito pela internet. E agora a gente tem feito parceria com empresas. Estão colocando empresas de ônibus, de aviões. Algumas companhias aéreas já estão trabalhando com o nosso produto. Fazem mais ou menos uns oito meses. Nossa. E agora a gente está começando a lançar... Não, é, meu irmão. Não, é que o nosso... Mas o meu paixão... Assim, eu entendo a importância desse produto. Mas a minha paixão aqui, desculpa, cara. É a... A Bird Beer. Bird Beer. É tomar cerveja, cara. Essa é sensacional. O café gosto. Aliás, está aqui, gente. Aqui nós estamos no copinho da Bird, mas a gente está tomando café. E olha como é maluco esse copinho aqui. Esse copo aqui, eu não sei se nas câmeras dá para ver. Mas ele está com... Diga aqui, ó. Ele está com 35% de madeira, do pallet que é reciclado lá na nossa fábrica de filtro. Ele passa por um processo para eliminar germes, vírus, para se tornar possível de a gente estar tomando aqui um café nele. Então, 35% é madeira que está nesse copo aqui. Já entra lá, arroba Bird Beer Cervejaria no Insta. Aí, ó. Top demais. Ó, entra lá que está rolando um sorteio. Está tendo cooler, está tendo... Ficou uma parceria com o Cidadão do Mundo. Até quando? Mas pera aí, a gente está fazendo gravada. Até quando é? Até dia 14 do 10. Ah, então sai agora a sexta, vai estar tranquilo. Até dia 14 do 10 está o sorteio lá. Então, hoje você está vendo hoje a sexta. Está tendo cooler, está tendo hambúrguer, cooler, tudo junto lá. Caramba. E deixa eu entender as fases. Tá, porque você tem... Aqui a gente está... O que eu estou olhando aqui é o filtro, o café, o filtro de café. Aqui esse filtro é muito massa. A gente fez o café ali atrás, o filtro é reutilizável, né? Reutilizável. Você pode utilizar ele até cinco vezes. Muito massa. Então, a gente está vindo com um apelo ecológico muito forte. Vini! Oi? Pega o... Não vai dar... Mas pega o filtro aí. A gente está no merchan aqui, né? Merchan é só de cima de merchan. Mas a gente já vai conhecer a história dele. Calma. Mas é que o cara chegou aqui com um monte de coisa legal, não dá para ignorar. É. E tem uma coisa que eu gosto. Chega o povo aqui, vou meter a pau mesmo que eu fale. Eu falei, se me prometer coisa e não entregar, eu não peço nada para ninguém. Se me prometer coisa e não entregar, eu cobro. Ó, vou te falar, vou te contar uma... Já teve uns negros aqui que me prometeram camiseta. Me prometeram coisas. Também não vou explanar. Até hoje, estou esperando a entrega. Você nem prometeu. Já chegou com as coisas aqui. Não, eu prometi depois, pô. Não, você prometeu depois. Você vai entregar. É isso aí. Mas tem uma coisa que eu aprendi. Ó, que massa. Não é papel isso aqui, é um tecidinho. É um TNT. Parece um TNT, né? É. Você pode reutilizar ele cinco vezes, cara. Tem gente que utiliza até mais, mas... E põe uma alcinha. Já é uma... É uma máscara, né? Já é uma máscara. Isso é fantástico. Tá, então vamos lá. Vamos pelas empresas mais bacanas. Vamos lá. O filtro. MPF Filtro. O café. O café. A breja. A cerveja. Aí o By Corona. By Corona. Aí a gente tem a Mannequin Peace, que é uma empresa de camiseta. Também quero. É. Eu vou pedir tudo, mas eu quero. Vamos falando. Aí a gente tem a... Daniel Veste. A MP Consult, que é agora que a gente está entrando agora, recentemente, porque é um mercado que a gente viu que é uma grande oportunidade, que a gente descobriu de que cada 100 empresas, 95 pagam imposto errado, equivocadamente. Então, a gente entrou para poder resgatar esse dinheiro. E a gente descobriu que o ano passado, 200 bilhões de reais foi devolvido para as empresas. Por imposto indevido, fora o que as empresas não entraram com o processo. E, na verdade, não é um processo jurídico, é um processo documental. É igual você entregar a tua declaração de imposto de renda, entendeu? É um negócio simples. Espera aí que a gente já vai chegar. Eu quero traçar a história toda. Primeiro, eu quero saber de você, da tua história. Você estava falando comigo ali no bastidor, você veio do interior. Primeiro assim, primeira coisa, também sou empresário. Irmão, como é que você arruma tempo, velho? Cara, paixão. Tem hora que, tipo, não é mais dinheiro, né, cara? É amor, cara. Tipo, acontece, vou te dar um exemplo. Às vezes eu estava um dia, eu estava no Nordeste, cara. Eu não vou lembrar a cidade, cara. Aí eu peguei e vi um produto que eu inventei lá, cara. Eu falei, puta que pariu, velho. É legal, né, cara? Aí não é dinheiro que paga, velho. É que nem aqui, cara. Não é dinheiro que paga. A gente precisa de dinheiro para a sua operação, mas quando alguém faz um comentário, pô, eu estou adorando. Não, pô, dinheiro é bom. Dinheiro é bom, pô. Dinheiro é bom, mas... Só não gosta de dinheiro quem não tem é o Hipócrita. É um dos dois. Exatamente, eu adoro dinheiro, mas quanto isso aqui ainda não dá uma grana, o comentário da galera positivo já me deixa feliz pra caralho. Pô, tu anima pra fazer esse negócio pra dar boa. Cara, na verdade foi o meu combustível pra sempre continuar em acreditar. Foi a galera, pô, que legal, parabéns, tá indo bem, bacana o papo. Isso, cara, foi me, cara, cada vez mais motivando a continuar. Mas isso é o que acontece, cara, eu vou te falar. Quando a gente não tem grana, aí tem que ser motivação, né? É, tem que ter motivação. Pô, se eu te contar um pouco da MPF, tu fica maluco, velho, quando a gente começou. Mas eu quero saber, eu quero chegar nesse... Como é que eu quero funerar esse papo? Você... Vamos voltar lá atrás. Você, na primeira empresa, eu quero saber. Na verdade, eu vim do interior, né? Tá, vim do interior pra Curitiba. Já vim pelo sotaque, né? Eu vim com 14 anos. E eu vim com uma base religiosa da minha mãe e uma base de vendas do meu pai. Eu acredito que isso que me deu, né? Tanto minha mãe me deu a minha base religiosa, acreditar que as coisas... Você tem que fazer as coisas corretas, que você tem que ter fé em Deus e tal. E meu pai era o cara que me deu a base de vendas, né? Entendeu? Eu acredito que hoje eu me tornei um vendedor muito melhor que ele, mas ele que me deu a base. Entendeu? E daí eu vim pra cá, vim pro interior, fiz tudo, acabei fazendo duas engenharia. Fez duas segundas de engenharia? Fiz. Engenharia do quê? Automação Industrial, que na minha época era Cefet, né? Hoje é o TFPR, né? E depois a elétrica na Positivo. Depois pós-engenharia da produção na Federal. Caramba, vim. Mas até então você não tinha montado nenhuma empresa. Na real, não. Daí aconteceu. Com 17 anos, quando eu entrei no Cefet, eu vi aqui assim... Porra, cara, eu não quero ser um cara que vai se formar sem experiência nenhuma. Vai pro mercado, falar que eu sou engenheiro sem ter experiência nenhuma. Entendeu? Eu falei, porra, eu quero começar já. E eu comecei, cara. Com 17 anos, no primeiro semestre, comecei a dar aula numa escola técnica. Através de um professor. É, já fui professor. É, de escola técnica. E daí eu falei, porra, eu quero... E daí as coisas foram acontecendo. Eu falei, não, mas eu quero entrar no mercado. Aí eu entrei numa multinacional na época, com 18 anos. Aí as coisas foram acontecendo muito cedo. Aí com 20 anos eu era supervisor nessa empresa. Aí você começa a... A vida começa a bater, né? Pela falta de experiência, né? Aí... Você veio sozinho ou veio com seus pais? Veio sozinho. Veio sozinho com 14 anos? Sozinho. Mas tu morava onde com 14 anos? Eu morei com a minha avó, depois com a minha tia, depois sozinho. Caramba. Não pejorativamente, mas... É louco. Jogou pro mundo. Fala, vai se virar. Foi. É, mas é isso que faz o cara, né? Puxa, na hora que você apanha. É, na hora que você apanha. E daí eu vim, cara. E foi sofrido, cara. Começo não é fácil, não, pô. Eu que sei também. Você fala, meu, caralho, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu falei, porra. Coragem da porra, velho. E foi maluco, cara, porque daí eu falava assim pra minha mãe, assim, eu nunca fui de estudar, né, cara? E minha irmã sempre foi inteligente. Pô, você fez duas faculdades e não é de estudar. Mas não gostava, velho. Não gostava. Também odiava estudar. Porra, aí minha irmã era super inteligente, né? Eu era fã dela. Sou ainda, né? E eu... Eu era o cara que estudava por hora. Ô, Vini, você não enche mais aqui, que esse cafezinho tá bem bom. Joga umas gotinhas de adoçante, mas bem pouco. E dá uma mexida, assim. Ah, adoçante é muito ruim, mas não tem assim. Não, pô. Manda bala. Valeu, Vini. E eu não gostava de estudar, velho. Aí eu peguei e falei assim, porra, eu vou passar no Cefete. Aí, porra, eles falaram assim, esse moleque não vai passar nunca, né? Aí eu comecei a acordar às quatro da manhã. Não, tá de boa, café. Comecei a acordar às quatro da manhã, velho. Pra estudar. Ia, velho. Estudar. Aí fui e passei, cara. Aí nas indústrias, cara, como as coisas aconteceram muito cedo, nas empresas, eu sofri bastante, né, cara? Porque, porra, eu via eu chegando de social na faculdade, os caras chegando de bermuda. Você já trabalhava a galera toda... É, porra, aí... E, porra, isso aí é muito... Isso é maluco, velho. Eu fui julgado pra caralho, né? Como vagabundo, né? Por que que acontecia? Eu não estudava muito, né? Meu foco era trabalhar. Entendeu? Desde quando eu fui estagiário. Porque eu falava, porra, eu não quero me formar sem experiência. Eu não quero entrar no mundo aí, porque, porra, se formar, todo mundo se forma, porra. Principalmente agora, porra. Sim, sim. Agora é fácil. Online é... Isso é louco, porra. Você liga lá, você erra... Você tá ligando pro mercado, a faculdade atende, os caras falam, não, tá, passou. Pode vir. Passou, começa. É, porra. Mas era... Pô, tem... Isso é louco, velho. Aí eu peguei e falei, não, eu quero sair com bagagem. Então, o que acontecia? Eu chegava na faculdade, voltava, ia trabalhar, voltava. Pô, faltava aula, pra caralho. Chegava na hora, eu falava, pô, passa a lista aí, deixa eu copiar, não sei o que. Os caras... Pô, esse cara é vagabundo, velho. Esse cara é vagabundo. Mas não era que era vagabundo, pô. É que, na verdade, eu queria conciliar os dois. E era muito difícil. Porque a... Pô, a experiência faltava ainda pra mim e as coisas aconteceram muito cedo. Eu não tinha ainda bagagem pra poder supervisionar, cuidar de uma... De alguns setores da empresa com 19, 20 anos. Você é louco, pô. Uma multinacional, pressão violenta, faculdade. E daí eu falei... Um dia eu falei pro menino, cara. Nunca esqueço, cara. Luiz. Falei, Luiz. Cara, não adianta você se formar aqui com a nota 10, cara. 9,6. Lá fora, não é isso. Cara, não é isso que eles vão te ver. Você tem que conciliar os dois, cara. O que aconteceu? Esse cara se formou. Meu amigo até hoje. Ele se formou. Cara, esse cara ficou 3 anos empregado. Porque ele não conseguia a vaga como engenheiro. Ele foi trabalhar como auxiliar técnico. Porque ele não tinha a porra da experiência. Caralho. Então, eu acho que a gente tinha que conciliar os dois. E daí foi nascendo, pô. As coisas foram... Experiências foram acontecendo. E aos 26 anos eu decidi montar MPF Filters, né, cara. Junto com os meus sócios, tudo. Tá, você pegou o sócio e montaram o Filters. A partir de... Da onde começou essa ideia de fazer filtro? De fazer isso aqui? Porque a gente já tinha um pouco de expertise do negócio, né. E... A gente queria entrar em um segmento que no Brasil não tinha. Que era o principal concorrer com a 3M. Por que que acontece? 3M, porra. Nosso custo da empresa é o custo da ração dos cachorros da 3M, né. Então, assim, tu conseguia chegar forte brigando, né. Aham. E daí, pô. Vamos entrar no segmento. E daí a gente montou em... Foi em agosto de 2014. Você tem quatro sócios aqui? Na MPF são quatro sócios. Daí na Bird sozinho. Daí nas outras coisas. E depois tem o João em algumas. E em algumas eu sou sozinho. Mas aqui foi onde foi o carro-chefe do negócio, né. Que é aqui que começou a nascer tudo, né. E foi maluco, cara. Começou. A gente emprega mais de 50 pessoas, né. E é uma... Você tem uma fábrica aqui. Hoje é uma indústria. Roda de segunda a segunda, 24 horas. Fica aqui é um... Em São José dos Pinhais. Ah, ok. Em São José dos Pinhais. E esse é um mercado que a gente cresceu muito. Porque, porra. De alguma forma, muitas pessoas... A gente fez agora... Onde encontra esse filtro aqui? Na verdade, é assim. O que que acontece? Nosso grande foco é o mercado B2B, né. Então, assim. Quando eu falo que de alguma forma você já consumiu o meu produto. Eu te garanto que sim. Por quê? Porque se você pegar os grandes players do mercado que fabrica purificadores de água. Eversoft, Latina, Colormac, Lorenzetti, entre outros. Eles são nossos clientes. Você fornece os filtros para eles. Cervejarias. Que é a parte que você gosta. É. Aqui no Paraná, praticamente todos são nossos clientes. Algumas... A gente tem um grande player do mercado hoje, que é o nosso principal cliente hoje no Brasil. Entendeu? Filtro para imodiáris. Filtro para cachaça. Você estava me falando que isso aqui tem uma diferença até para o café. Porque é uma água diferente. É. Cada um tem uma diferença. Nesse caso, essa é a nossa marca mesmo, né. Entendeu? Então, a gente está em alguns home centers, alguns materiais de construção, algum supermercado. Aí é com a nossa marca. Mas é o que que é? Por exemplo, esse aí é um filtro que foi feito para fazer o café. Entendeu? Especial para café. Especial para café. Porque não adianta tu ter o... Pô, pô, tu pode ter um pote de café de R$180 o quilo e R$10 o quilo. Se tu não tiver uma água boa, não vai adiantar nada você ter um café bom. Então, a gente, pô, porra, vamos fazer isso aí. E daí a gente fez um filtro para tomar o café, pô. Filtra a água, passa no café e tu vai ter um... Com esse filtro, tu vai ter uma melhor extração do pote de café, da qualidade do café através dessa água. Hum, nossa. Beleza, pulando, aí depois... Aí foi, aí fomos surgindo. A gente tinha um bar, a All Tribe aqui, que era... A gente tinha dois bares. Tem. Você tem um bar também? Tem, mas agora com a pandemia... Já falei que você é meu melhor amigo? Pô. Porque com a pandemia deu uma zicada, viu? Vou ser bem sincero para ti. A gente tinha um na Nunes Machado, fechou. O Diário Alcário agora está em Standby. Porque o nosso foco é universitário. É do lado da faculdade. Entendi. E na época, pô, a gente vendia ali alguns litros ali. E daí, como eu atendi o Rogério, que hoje é meu sócio na cervejaria, ele comprava meu filtro da MPF. E no bar nosso a gente estava bombando. A gente estava vendendo 4, 5 mil litros de chope por mês. A gente vendia um custo muito bom. Entendi. Aí eu falei, pô, aí ele estava precisando na época de um cash. A gente fez uma parceria e a gente montou a cervejaria. E daí as coisas foram surgindo, cara. Mas isso é um imã de negócio. Porque tudo meio que correlaciona um com o outro. E o café chegou como? O café foi o seguinte, cara. Eu estava uma vez, a gente foi visitar cliente na Europa. E eu tinha saído de Amsterdã, na Heineken. E por lá, a galera é chapinada, meu irmão. Focasso. E daí, beleza. E antes, eu estava em Paris. Tinha de assistir a Champions League. Aí eu saí de Paris, com o nome Paris. Fui, pô, do caralho. Fui para a Heineken, em Amsterdã. Os caras tomavam café lá. Os caras pingavam uma essência. Eu falei, pô, deve ser droga essa pôrra aí. Que pôrra, né? Que negócio aí, né? E eu via lá, que as galera pedia. Pô, abri o café. Aí eu fui descobrir que era essência, cara. Menta, baunilha, cranberry. Entendeu? Deve dar um gostinho no café. E eu voltei com aquilo. Falei, pô, vou fazer um filtro que passa o aroma no café. Eu não trouxe para vocês, mas vou ter que trazer. Aí eu fiz um filtro que faz isso. Eu tenho um filtro. É, tá aqui, ó. Faz aqui. Aqui, ó. Menta, baunilha. Então você passa o café, que você passou, no filtro, ele vai sair esse aroma. A gente patenteou no Brasil e agora a gente está lançando ele aí. E quando a gente lançou isso, velho... Deixa eu até fazer um adendo aqui. Você está achando que isso aqui é pago? Nada? Eu convidei esse cara porque ele é puta empresário e gente boa. Isso aqui tudo, ele trouxe de presente para nós isso aqui. Mas não estou fazendo merchan, é real aqui. Eu estou produzindo real, tá? E daí, cara, a gente fez isso aí e patenteou, velho. Aí a gente começou a colocar em alguns representantes nossos. Os caras falavam assim. Pô, Breno, mas tem o filtro, mas não tem o café. Falei, pô, a gente vai fazer um café. Aí, pô, saí de Paris. Brasileiro que eu assisti que pagando pouco. Falei, pô, café Paris. Ficou café Paris. Aí por isso que surgiu o café. Quanto tempo você está... E tudo de um grupo, MPF. Tudo de um grupo, MPF, nesse caso aqui. Tá, a cervejaria não faz parte do grupo. Não. Tá. Cervejaria, os outros business, não. E a cervejaria, como começou? Cara, a cervejaria foi assim, cara. A gente estava... Ia montar uma... Essa Bird Beer surgiu assim. Estava eu e o Flávio, que é um amigo meu. A logo é bem legal, cara. É, ficou da hora, né? Da hora. Gostei da garrafa que você me mostrou. E a gente queria montar... Rede de café, que hoje estourou aqui em Curitiba. Mais um. Go Coffee. Não lembro qual mais. The Coffee. Uhum. E a gente estava querendo montar isso aí. Lá na... Não lembro como que é o nome da rua. Mas é ali no... Perto do Miller ali. Uhum. E daí tinha um estacionamento. Chamava Bird. Pássaro. Estacionamento? Pássaro. E a gente foi montar... Pá, o negócio aí. Vamos montar Bird Coffee. Vamos colocar lodinhas de café. Antes de estourar isso aí. Antes de estourar esse mercado. Você já tinha enxergado a... Aí... Só que o meu sócio ele é maluco, né, velho? O Flávio. Ele fala sete línguas. Moleque, pô... O cara fez... Pô, engenharia. Pato pós e tal. O cara foi lá e falou... Vou fazer uma prova de medicina. Foi lá e fez e passou. Caralho. Aí o cara falou... Pô, Breno, não vou mais montar. Vou fazer medicina. Daí eu falei... Puta merda. Eu não vou montar sozinho isso aí, cara. O segredo é você ter bons sócios, né, cara? Senão você fica maluco, né, velho? É por isso que você consegue tocar vários negócios. Tem bons sócios. Então ele mandou pra casa, velho, velho. Pô... Daí eu falei... Porra... Bird. Daí eu falei... Porra... Nisso aconteceu o negócio da cervejaria. Naquela mesma semana. Falei... Pô, Bird Beer. Bota um passarinho com um lúpulo aí, uma tatuagem e vamos estourar. Daí a gente lançou. O melhor que ele faz os negócios assim meio que... Acontece, né? É, pô. Acontece. Eu falo que tem nego que nasceu com a estrela nessa vida. Tem nego que nasce com a estrela, cara, que tropeça e dá certo, velho. E tem que se matar a vida. Você é abençoado. A parte religiosa da tua mãe ajudou bastante. É boa. É boa. Forte. Boa. Santo bom. É, MPF. A gente colocou Maria Passa a Frente, em homenagem a ela. É porque ela tinha dado um livro pra mim. Que sensacional, meu irmão. Aí ficou a mensagem aí. Manufacture Products Filter, né? Fábrica de produção de filtros. Mas a mensagem é essa aí. É, a mensagem subliminar é o nome da sua mãe. Aí, na verdade, o livro que ela me deu. Do livro que ela te deu. Ah, tá. O livro que ela te deu. É, chamava Maria Passa a Frente. Eu não sabia qual nome colocar. Aí um dia eu olhei aquele livro lá. Porra. Tinha abandonado tudo. Tinha largado tudo. Aos 26 anos. Próximo de casar. Pé. Quem apoiou? Eu falo hoje. Minha esposa, que na época era minha noiva. Aham. E minha mãe. Meu pai, hoje ele fala que apoiou. Mas eu entendo ele. Porque assim, eu tenho filho hoje. Ele queria o meu melhor, né? Ah, sim. Entendeu? Aí teve meus amigos. Você tá maluco, pô. Ah, sim. O cargo que você tem, né? Porque eu tinha acabado de se chamar pra ir pra vovo. É. Você deve ter um monte de amigo agora. Pô, caralho. Aí os caras falam, não, pô, tá certo. E eu tinha 26 anos, cara. E na época eu falei, porra, eu tenho 26 anos, cara. Eu não tenho filho. Eu vou arriscar. Melhor que se eu tiver 40 e falar assim. É, exatamente. Pô, se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse. É uma puta de uma depressão. Não, você é louco, cara. Aí a gente montou. E daí, voltando na Bird Beer lá. Aí a gente montou. E na época eu estudava muito, vai. Escutava muito podcast. Inclusive, por isso que eu sou fã de vocês aí. Deixa eu ir, tá vendo? Não, eu falei, pô. Tá explodindo e vai explodir mais ainda. Por causa até do nome, cara. Ficou sensacional. Obrigado, cara. Tomara, Deus. Não, e eu sempre esqueço já. Aproveitando aqui. Já inscreve. Eu sempre esqueço no começo. Já inscreve no canal. Dá aquele joinha que o papo aqui vai ser legal. Tá sendo legal pra caralho. E vai melhorar ainda que tem uns segredinhos que ele vai me contar. E Instagram, né? Instagram, TikTok, Quai. Pô, estamos em tudo. Em tudo. Já vai no Instagram lá. Arroba Curitiba Podcast. O resto é tudo isso, né, Fê? Isso aí. Fechou. Escuta só que sensacional. Isso foi sensacional. Primeiro ano de Bird Beer. Porra, um monte de cervejaria aqui. Porra, concorrência violenta. E na época, eu com a minha esposa, a gente queria ter filho. E foi, pô, a gente demorou quase um ano pra gente ter filho. Depois de casado. Não, cara. Na hora que a gente decidiu ter filho, a gente demorou quase um ano pra ter filho. Ah, um ano, tá. E... Psicológico, a bala, um monte de coisa, né, véi? Porque, pô, você fala, pô, quero ter filho e demorando tanto. E a gente sempre ajudava, cara. Chegava outubro. A gente pegava 500 brinquedos e mandava pra Nova Brasília lá, entendeu? E daí, nisso, um dia, eu vendo um negócio da Suécia, cara, o que que acontece? Os caras doadores de sangue. Não tinha muito doador de sangue. Pô, ninguém gosta de doar sangue, né, véi? Eu fui começar a doar sangue porque eu fiz promessa pro meu filho. Aí eu começo a doar, comecei a doar no pequeno príncipe, né? Se meu filho nascesse tudo bem, se nascesse tudo certo. Aí outro dia ele cortou aqui, eu falei, pô, se der tudo boa, eu vou lá doar. Mas não é aquela sensação que você fala, pô, quero doar sangue, igual a gente teve a empolgação de vamos botar uma chopeira em cima da mesa aqui. Não, pô, não é, né, véi? É isso que ele me prometeu, a chopeira aqui, ó. Escuta só, véi. Aí eu peguei e falei assim, caralho, olha o da Suécia. Os caras lá, os caras fizeram o seguinte, quem doava sangue, cara, passava um tempo, o cara recebeu uma mensagem assim. Olá, Breno, graças a você, hoje você salvou a vida do Rafael, de nove meses. Ah, que top, cara. Porra, véi, você fica maluco, arrepia, véi. Sim, mal, isso é sensacional, cara. Cara, aumentou mais de mil por cento a doação de sangue lá. Cara, aqui no Brasil eu vou doar, eu nunca recebi uma mensagem, nem muito obrigado. Aí, a gente já fazia esse negócio da cervejaria. Aí nisso meu filho já tinha nascido, o Miguel, e daí ele estava indo para o segundo ano na cervejaria. O que eu comecei a fazer? Alguns bares eu ficava devendo para a cervejaria. O meu bar devia quatro mil reais. Eu falava, ó, olha o seguinte, você não precisa me pagar, porque eu sei que você não vai me pagar. Olha o seguinte, eu te dou uma oportunidade de você me liquidar essa dívida. Você vai lá, no orfanato, você vai me dar tantos hambúrgueres, tanto presente. Cara, em trezentos reais você vai eliminar, ó, trezentos, quinhentos reais, porque você vai fazer hambúrgueres, faz tudo. Dando exemplo de uma hamburgueria. Eu tive caso de pizzaria também, outros caras. E você me dou os presentes para o orfanato. Irado, cara. E você elimina a tua dívida. Aí o cara, pô, quatro mil com quatrocentos eu elimino a dívida? E ainda ajuda? O cara fica sem falar como não. O cara não tem como falar não. É, pô, que tal eu ajudar pessoas, né, cara? E a gente começou a fazer isso. Que animal, cara. E daí eu mandava, assim, para os clientes. Mas é perigoso, não dá para fazer isso com todo mundo. Porque você quebra, é muito bonito, né? Não, pô, mas é para quem a gente sabe que, pô, não ia pagar, tal. E como a gente também já faz... Só que você está falando isso aqui agora. É, pô, na verdade, a gente nunca divulgou isso. A gente nunca colocou em mídia. Sim. Entendeu? O que a gente faz? Isso só está na nossa rede de clientes. A nossa rede de clientes faz. Conhece. Porque o que a gente faz aí? A gente ia lá no orfanato, mandava foto para os clientes, falava assim, ó, Obrigado. Graças a vocês, a Bird Beer está ajudando um orfanato, um asilo e tal. Que sensacional, cara. Cara, a gente aumentou... Estão mais fãs da cerveja, hein? A gente aumentou mais de 200% a nossa venda. Cara, a cara que tinha uma torneira, que o nosso choco colocou três. O cara começou a dar foco na nossa cerveja. Que irado, brother. Que irado, que irado. Agora sim, agora sim, né? Agora vai ir um pau pra caralho. O cara recebeu uma mensagem nossa, que a gente estava ajudando graças, inclusive, a ele, que é nosso cliente, apesar de ele não estar devendo. Entendeu? Aham. Entendeu? Então, vou dar um exemplo lá. Tem um cliente nosso aqui. Vamos pegar o cidadão do mundo. Ele recebeu uma mensagem. Mas ele é um cara que sempre nos pagou corretamente, tudo certo. Mas ele fala, puta cara, essa é a nossa cerveja que está aqui. Caraca, irado. Aí a gente aumentou 200% a venda. Cara, tipo assim, 200%. Aí a gente começou. Pô, daí, segundo ano de cervejaria, a cerveja mais vendida no iFood em Curitiba. Número 1 em vendas no iFood. A nossa cerveja hoje é a mais vendida no iFood. Que é aquela garrafinha que você me mostrou. É um shopping. É um growlerzinho. Ele vai no growlerzinho. O cara recebe em casa. É como se ele estivesse tomando um shopping. Irado. E a gente daí tem os parceiros nossos que fazem isso pelo iFood. A gente se tornou o número 1 hoje em venda. E com uma estratégia que, na verdade, até hoje, a gente continua ajudando. Entendeu? Que sensacional. Indiferente se é em dívida ou não. Uma parte do lucro é feito isso. Só que a gente não divulga em mídia. Não divulga em redes sociais. Não divulga nada. Pô, pelo jeito nem precisa. Inclusive, é a primeira vez que eu estou falando isso. Entendeu? Caramba, nem precisa, na verdade. A gente só divulga na rede de contatos dos nossos clientes. E daí, o que aconteceu? Vai lá, você é meu cliente. Aí você chega e mostra, pô. Isso aqui para um amigo seu que tem bar. O cara, no outro dia, te ligava. Pô, eu quero essa cerveja aqui. Entendeu? Que irado, cara. Aí a gente fez essa estratégia de vendas. Porque eu não quero. Foi uma estratégia. E, de alguma forma, a gente está ajudando. Você ganhar dinheiro, ajudar as pessoas. Pô, o coletivo é muito legal. Essa foi a estratégia que fez, tipo, a Bird, puf, aqui em Curitiba. Pô, segundo ano, cara. Segundo ano era o número um em vendas, cara. Segundo ano? Ela tem dois anos. Ela tem três anos. Mas no início do segundo ano, era um de vendas no iFood já. Irado, cara. Devido a essa estratégia. Que é uma estratégia de venda e, ao mesmo tempo, é uma estratégia também que ajuda as pessoas. Então, desde asilo, orfanato, principalmente orfanato, né? Porque era uma coisa que eu vinha da base, que era ter meu filho, né? Sim. Então... Cara, uma coisa vai... Eu falo, cara. Tem muito sincronismo na vida. Tem muito sincronismo. Você vai andando, as coisas vão acontecendo no teu paralelo e a coisa vai rolando. Basta você estar em movimento. Não adianta achar que está em casa, achar que vai acontecer. Você está em movimento. Uma coisa foi levando a outra, que foi levando a outra. É a mesma coisa eu aqui. Antes que você se pergunte aí. Ah, os caras estão falando da brejo. Daniel, agora toma cerveja e por que não tem cerveja? Porque é 10 horas da manhã, amigo. Ele não trouxe cerveja aqui. Ah, eu estou tomando cerveja aqui. Ah, mentira. Ele está falando mole. É café, pô. Aqui é café. É café. Até porque eu não ia tomar cerveja e ele estava chupando. Cara, que incrível, cara. O que mais de empresa você tem? Bom, você vai lembrar. Cara, tem que lembrar. Tem que saber todas as empresas. Não, pô. Por que você foi tendo várias empresas assim? Essa tua sede de ter várias... Paixão, cara. Paixão. Não, agora é para você ver a última. Mas você já se deu mal. Porque assim, eu gosto de conversar com o empresário que assim, é muito lindo o discurso da jornada do herói. A tua é linda, como de todo empresário que se deu bem. Já, já. Mas eu quero saber, se o Flávio Augusto sentasse aqui, eu não quero saber a história que ele conta para todo mundo. Isso aí já está mais... Já cansado de ouvir. Porque parece... Ele chega a pegar 20 mil... Que é tudo bonito. Que é fácil. Não, não é fácil. Ele vira, pega os 20 mil dólares lá emprestado no banco e faça o ex-hype e fiquei bilionário. Tá, mas pera aí. E as merda, irmão? E as merda? Você deu muita sorte porque 98% do brasileiro, se fizer isso, vai quebrar. Quebra. Quebra. Entendeu? Concordo contigo. Eu quero saber as dores, meu. Eu quero saber onde você se fudeu. Porque é muito linda a tua história, mas você deve ter sofrido do cabelo... Bom, você não tem pouquinho. Não, mas eu não tinha nenhum, velho. Quando eu casei, eu tinha dois fios aqui e um aqui. Quando a gente montou a primeira empresa, hoje já está começando a ficar. Você tem uma cara boa para ter várias empresas. Eu estou acabado, mas eu quero saber onde foi para ter a realidade. Porque o pessoal está vendo aqui essa entrevista, parece que, cara, é fácil. É só eu ter a ideia, é só acontecer. E como a gente está indo para esse papo empreendedorismo, né? E você tem... Cara, o que eu gostei de você é que você não tem um perfil de empresário que faz... E acho que é muito o meu. Por isso que eu acho que eu gostei de você de cara. Que não faz o tipo empresário fodão. Não, velho. Cara, chegou aqui, troca ideia, não tem frescura, não caga regra. Eu detesto o cara. Já teve. Não quero. Isso aí para mim é só persona, tipo... Eu até brinco um negócio aqui, que é o seguinte. Às vezes os caras falam, ah, você é o reflexo das cinco pessoas que você anda. Você tem que andar com pessoas fodas, que sei o que. É, eu já tenho uma filosofia totalmente diferente. Totalmente diferente. O meu é um terço, um terço, um terço. Cara, um terço inferior é você. Você vai ensinar, você vai poder ajudar essas pessoas. Um terço igual a você. E um terço acima de você para você aprender com essas caras. Sensacional. Não quero ser foda, cara. Não quero ser foda, cara. Mas com o que eu falei, né, que essa coisa de posicionamento que eu poderia... Acho que foi com a Ruiva, com a Paula. Eu falei, eu deixei de fazer grandes negócios por causa do meu jeito. Porque isso que você está conhecendo aqui, sou eu sentado na mesa com o presidente da Vivo. Foda-se. Pronto. Eu não vou mudar. Eu não vou fingir ser outro. Falo, bacharia, palavrão, faço piada. Eu converso muito reto. Sou competente no que faço. Porém, eu não deixo de ser eu. Eu não faço uma persona. Porra, de boa. E eu já perdi. Pelo meu jeito. Não tem problema. Mas... Mas é você. Sou eu, cara. Eu não estou me traindo. Só que a galera precisa... A maioria aí... Imagina que você precisa ser o perfil Steve Jobs, o cuzão. Não, não precisa ser cuzão. Não precisa ser mala. Isso que eu gostei de você. Continua isso, mas depois eu quero saber as médias. Não, mas eu vou te contar só um fato, bem rapidamente, do que você está me falando. A gente sempre tratou bem as pessoas, diferente. Desde a mulher que limpa a nossa fábrica, até o cara que vem puta de um presidente de uma empresa que fatura 200 milhões por mês. A gente sempre tratou igual. Essa é a nossa filosofia, cara. Entendeu? E uma vez, cara, a gente estava começando a MPF, né? É, fazia acho que um ano mais ou menos de MPF. Foi foda pra cacete, né? Depois, se quiser, eu até te conto um pouco o detalhe. Mas eu vou te dar um... Não quero saber a dor. Bem rapidamente. Tipo assim, tinha uma época que eu chegava às 10 da manhã, até as 5 da tarde eu vendia. E das 5 às 10 ficava eu, o Hermes, que é meu sócio, nas máquinas. Produzindo. Produzindo. Então, assim, às vezes eu passo lá, tem menino novo, fala, pô, não faz isso não. Pô, eu já fiz isso, velho. Já embalei filtro, já usinei e tal. E as pessoas, não, pô. Às vezes o cara quer montar uma empresa e o cara quer um CEO, quer não sei o quê, quer os caralho a quatro, é onde o cara se quebra. E daí é um fato muito legal. A gente começou a estourar, pá, as coisas começaram a crescer, a gente começou a entrar em alguns países e tal. E a gente tinha um puta de um cliente, que hoje é um grande parceiro nosso aqui. E o cara tem um volume gigantesco. E a gente vendia pro cara 30 mil peças por mês. O cara chegou e falou, Breno, gostei. Você tá bom, pá, mas eu quero 400 mil peças por mês. Que porra, velho. Todo mundo ia abrir um sorriso. Eu falei, cara, não consigo te entregar, não vou te entregar. É, você não foi louco. Aí ele falou, pô, por que você tá falando isso? Eu falei, cara, eu perco o cliente, mas eu não perco a credibilidade. Se eu falar que eu vou fazer isso, eu não vou te entregar. Você nunca mais vai comprar comigo. Eu prefiro fazer uma rampa. O cara apertou na minha mão e falou assim, você tem um tempo que você precisar pra essa rampa. Esses produtos é teu a partir de agora, 100%. Caralho. Eu falei, sim, mas por quê? Ele falou, cara, você foi honesto. Você foi verdadeiro. Qualquer outra pessoa que sentasse aqui ia falar que ia abraçar e tal. O cara ia pensar só no dinheiro. E você me deu uma puta de uma resposta que eu não esperava. A partir de agora é teu. E esse cara foi um dos caras que nos ajudou no crescimento nosso. Que irado, cara. E de todas essas empresas, tudo bem, eu acho que a partir dessa aqui, eu acho que você ficou muito calçado financeiramente pra abrir todos os negócios sem risco. Exatamente, mas a gente quebrou. É isso que eu quero saber. Quebrou alguma? O bar. O bar quebrou. O bar da Nunes Baixado. Mas por causa da pandemia. Cara, sim e não. A pandemia ajudou. Mas o que aconteceu? A gente montou num lugar que não foi tão estratégico. Então era do lado de faculdade. Não, é estratégico pra caralho. Não, mas aí o que acontece? Do lado de residências. Ah, se eu tenho que fechar cedo. Tinha que fechar cedo, muita denúncia e tal. E na época era meu primo que cuidava. Puta de um amigo meu, um irmãozão que eu gosto dele. Foi um cara sensacional. E ele também perdeu um pouco daquela pegada inicialmente. E daí a gente acabou fechando, entendeu? Mas a pandemia ajudou. Não pretende haver de novo? Cara, hoje não, cara. Hoje não. Hoje a gente acaba preferindo um mercado de segmento de indústria. Eu tenho mal vontade de ter um bar, cara, sabia? Muita vontade de ter um bar, cara. Eu já tive, cara. Mas eu acho que eu tenho a impressão que é aquele sonho que você fala. Na hora que eu tiver, é roubada. Hoje se eu fosse montar, eu montaria um negócio totalmente maluco. Uma praia dentro de um bar. Primeira praia no capital. Meti uma água lá, tal, uma areia. Vai ter que ser grande o pico. Cara, não precisa ser uma praia gigantesca. Bota uma areia e um pouquinho de água lá. O cara já vai sentir a sensação de pisar na areia no meio de Curitiba. Que irado, velho. Uma puta ideia. É um negócio... Cara, pra cara. Porra, é um negócio... Daria certo. É, cara. E daí é um negócio diferente. Entendeu? É, eu nunca esqueço, cara. A gente... Um cara, Leandro, do Bar do Oscilar. O cara falou pra mim... Breno, é difícil você encontrar um bar com mais de 15 anos, cara. Se você ver, é difícil mesmo. A galera é um turnover muito alto, cara. Tem uns picos, né, de ponto. Imagina, no Desmachada, antigamente, aqui era o Ponte, né? Depois foi pro Alvaro, agora tá indo mais pro Janela lá. Esse que é o difícil. Você manter o teu bar sempre nativo, cara. Sempre... Se eu montasse um bar, teria que ser uma coisa assim... Eu tenho vontade de ter um bar numa condição assim, de tipo... Eu não preciso do dinheiro do bar. Ele não precisa faturar. Horrores. Meio que hobby. O nosso foi assim, o nosso foi meio que também hobby. No começo era pra se tornar um business. Depois virou hobby. Ele... Não vou falar pra você que foi ruim, entendeu? Ele, gente... Pô, dois meses só fechando negativo. Desde o primeiro mês fechando positivo. Mas o dinheiro que a gente colocou lá, não teve um payback que valeu a pena. Mas foi bom a experiência, dali que surgiu a Bird Beer. Se não tivesse o bar, talvez não teria montado a Bird Beer. Mesmo que quebre, vai te levando, vai te empurrando. É que as coisas vão... As coisas vão acontecendo. Eu vou te dar um exemplo. Você me perguntou, de onde que vai tirando as ideias? A gente montou a Bird Beer. Aí um dia eu tava em Ponta Grossa lá com o meu sócio lá. E a gente tá montando um sistema lá de máquinas pra cerveja e tal. E daí, pô, aquele... Eu tava um dia na fazenda lá do... Da minha sogra lá. Eles tem um tipo... Fazendo uma chácara lá e boi e tal. Conversando com o primo da minha esposa. O que eles davam pro boi. E eu descobri, cara, que aquele bagaço da cerveja... Pô, é... Tem muita proteína pro boi. Entendeu? E aquilo lá é melhor que, às vezes, ração. Tem muita proteína. Tem muita energia. Aí eu fui descobrir, cara... Aqui no Brasil já tinha alguém fazendo isso. Aí eu fui descobrir que nos Estados Unidos, inclusive, eles fazem bolacha. Pra dar pras crianças na escola. Tira o álcool e dá. Porque tem muita proteína. Aí eu voltei e peguei esse negócio. Aí eu falei... Pô, esse negócio é sensacional. Aí meu pai, ele continua morando no interior, né? E eu falei... Pai, vamos começar a vender isso aí. Ele falou... Mas como assim? Eu falei... Vamos pegar os bagaços das cervejarias e vamos vender pra dar pro boi. Hoje... Hoje fica quatro vezes mais barato que a ração. Tem mais proteína. Tem muita mais energia. E se torna bom. E acontece... Um silo que eles dão pro boi é com o pé do milho, com folha, com tudo. Então o milho mesmo é muito pouco. Eu falei... A gente vai dar um filé mignon. Só o milho ali e os negócios e tal. E aí a gente... Aí começou. Vai fazer dois meses a gente montou esse business. Meu pai é o vendedor. Aí a gente pega os bagaços das cervejarias e manda pro interior pra dar pro boi. Como é que tu acha essas paradas? Um negócio tão específico. Porque a gente tinha um bagaço lá. Eu tava lá na chácara. Os caras estavam falando da dificuldade de fazer silo por causa da giada e tal. Eu falei... Porra. Acho que dá pra gente ter um business aí. Porque assim... Tá, mas como é que você descobriu que o bagaço tinha... Porque daí eu fui atrás. Eu sou curioso pra caralho. É, isso que eu quero saber. Eu sou curioso. Minha esposa fala. Você é muito curioso, cara. Aí eu sou curioso. Pô, tu viu? Eu cheguei aqui e fiz pergunta pra caralho pra ti. Daqui a pouco o cara vai ser eu que vim entrevistar ele aqui. Não, pode perguntar. Você pode perguntar aqui, ó. Porque já que é bate-papo na entrevista, você pode me perguntar. E daí eu... Muito curioso. Vou atrás. Pô, aí surgiu. Por exemplo, essa é uma nova empresa. Faz dois meses que a gente começou lá. Cara, que sensacional, bicho. Aí a gente descobriu esse business. Eu falei... Pô, vamos fazer isso aí. Cara, é foda. Isso aí é foda, cara. Isso aí é foda. Cara, manda muito bem. Agora vamos falar um pouco da que eu tô curioso especificamente. Também da... Ah, desculpa o nome. Do spray. Do By Corona. By Corona. Do By Corona. É... Quanto tempo... Você falou que começou há oito meses, né? Na verdade, começou em agosto. Vai fazer um ano e pouquinho, né? Oito meses que a gente deu uma explodida, né? Tá. E como é que você chegou nisso? Puxi... Maluco. Quero saber, porque as tuas... As tuas entradas... Tava no meio da pandemia, né? É. E, pô, a gente ficou... Pô, muita gente se assustou, né? É. Todo mundo ficou assustado. E eu tenho uma filosofia, cara. Onde tem reclamação, o pessoal começa... Cara, eu poderia ir junto, né? Fazer o que todo mundo faz. Reclamar e chorar. É, é aquele negócio. Se o mundo tá chorando, tá vendendo lenço. É. E daí, por exemplo, do boi. Eu vi as pessoas reclamando da geada, que não sei o que. Eu falei, porra. Então aí tem um negócio. As pessoas estão reclamando, tem um negócio. É assim que eu vejo também, exatamente igual. Eu vejo onde tá a dor. É, onde tá a dor. Eu começo a escutar, a escutar, e aí eu... Porque aqui começou o que eu tava te falando. Começou uma produtora... Rapidinho, só um parênteses. Começou uma produtora de vídeo comum. Daqui a pouco eu comecei a atender a galera da educação, que tava começando a crescer essa coisa do curso online. Assim como a gente vai atrás. Comecei a produzir curso. Todos que vinham gravar aqui, vinham empolgadíssimo que comprava o fórmula de lançamento do Ericko Rocha, que é muito bom, não tô falando, mas é muito bom. Seis em sete, né? É, o seis em sete, comprava o fórmula, só que assim, não é que comprava o fórmula, minto. Os caras viam o conteúdo solto do Ericko Rocha, achava que tinha entendido como funcionava, não comprava porque é caro o fórmula, ninguém quer pagar, só quer o resultado brasileiro, né? Exatamente, quer o resultado. Não quer investir na frente, beleza. Vinha aqui esse povo gravar o curso, empolgadíssimo, né? Porque eu vou fazer o lançamento, gravava o curso aqui, mês que vem eu vou gravar o outro curso. Eu falava, nossa, que lindo. Seis em sete. Seis em sete, eu vou ganhar seis em sete. Aí a galera vinha, gravava, entregava o curso, não entendia muito dessa desse mundo, entregava o curso. O que eu fazia como bom vendedor que sou? Dali um mês, eu ligava. E aí, follow up, né? Vamos gravar o segundo. O cara tava assim, ah, não deu muito certo. Cara, isso foi assim, um em cima do outro. Olha os baldes, todo mundo falava isso. Ah, não deu muito certo, acho que não vou investir mais nisso, já tô em outra. Recorrente. Falei, cara, falei, ou esse Érico Rocha, morxalata, fui dar uma pesquisada. Falei, cara, tem gente que ganha. Aí veio gravar uma mina aqui comigo, que sim, já tinha feito o primeiro lançamento, comprou o curso do Érico, do fórmula de lançamento, realmente estudou, e a mina tava com a vida mudada, meu irmão. Estourou. A mina tava estoura, tava rica, chegou o X1 aqui. E, meu, você não dava nada pra mina, manicure. Meu, design de sobrancelha. Não dava nada, assim, tipo, como? Não sabe? E aí, por causa do fórmula de lançamento, eu falei, então esse cara não é charlatão, aí que eu me atendi. Conheci um cara, o Cristiano foi meu sócio, que ele é, ele tinha todo esse entendimento. Falei, cara, vamos abrir uma empresa pra atender essa, nem sabia que era agência de lançamento, pra atender essa galera sofrida que eu atendo aqui. Cara, peguei o telefone, liguei pra essa galera, mano, começou a fazer fila aqui na porta. Fiz um monte de contrato. Cara. Pra lançar, pra lançamento de curso. Porque ninguém, ninguém quer estudar, quer pagar alguém pra fazer. E aí que foi mais ou menos, eu já falei muito. A maioria é assim mesmo. É. Então eu vejo a dor ali, começo a ver onde o nego tá sofrendo. Esse, ó, esse Dubai Corona, eu falo que pra mim foi um dos mais sensacionais que a gente inventou, porque ele, pra mim, ele pega os três principais tópicos, elimina a dor, medo e a curiosidade. É. Entendeu? Curiosidade por quê? Fiquei curioso também agora. Porque é o seguinte, imagina se tu vê um spray que elimina o vírus no ar. Não existia. A gente foi o primeiro, a gente patenteou isso aqui no Brasil. Tá, mas dá um como? Aí o cara vai falar, porra, como isso? Quero ver essa porra, quero comprar isso. Entendeu? Então quando a gente vendia inicialmente, a gente vendeu só pela internet. E a gente atiçava muito a curiosidade. Não só o medo também, né? Porque na época ali, era um medo gigantesco, né? Entendeu? E daí a gente falou, vamos bater nisso da curiosidade também. Porque não existia. Foi o primeiro aromatizador no Brasil que elimina o vírus, os germes no ar, né? E porra, é um negócio calçado. A gente fez, a gente fez todos os laudos, tudo, cara. Tudo, o negócio... Tá, mas dá um show. E daí de onde que surgiu? E isso? A gente estava em casa com medo. Pô, minha esposa ia ser louco, velho. Minha esposa comprou máscara por cento e poucos reais na internet de medo. Eu falava, Angélica, calma, calma. E meu filho, ele teve muito... Eu não vou lembrar o nome, cara, que é... Curitibano tem muito isso aí, não é uma pneumonia. Eu não vou lembrar. Não é asma. É... Enite, sinusite... Sin... Não é sinusite, cara. Eu não vou me lembrar o nome. Broncholite. Broncholite, tá. Broncholite. E ele tá... E eu falei... Eu falei, caralho, imagina o spray eliminando esse vírus. Vê isso na tua cabeça. Falei, puta na merda, cara. Como será que faz isso? Aí comecei a pesquisar. Por lá, uns três meses. Eu queria ser algo que, que, por exemplo, eu pudesse colocar na minha casa, inclusive, eu uso até hoje lá, né? Pudesse colocar na minha casa e eu pudesse respirar, que não pudesse... Fosse dermatologicamente testado, que tivesse laudo, tudo. Aí comecei. Foi três meses de pesquisa até a gente lançar. Você sozinho pesquisando, aquela tua curiosidade? Sozinho. Aí eu fui descobrir... Até aí a gente já começa a criar alguns networks, né? Aí você começa a ligar pra um, pro outro, ó, onde você tem isso? Ah, vai atrás disso. Vai, fala com esse, fala com esse. E foi indo. Aí eu desenhava as artes, passava com um parceiro meu, que é o Cleo, que faz, o Cleo ia desenvolvendo. Então eu falei, pô, faz um nome aí, Bike Corona. Faz. E nasceu do meu filho, fazendo... No meio da pandemia, eu falei, porra, um ar que sai... Nossa, o Steve Jobs tomava ácido, fez a Apple. Dá um ácido, sobre esse cara, ele faz o que aí? Ah, fudeu. Tá, tá, muito barulho, ar-condicionado? É, eu tenho que... É porque tá calor, cara. E quiser que tá chovendo lá fora. Vê se melhora. Não melhorou? É que o Juliano preceptou pra 19, pra ele baixar essa potência. E daí foi aí, véi. Aí meu filho... Pô, imagina negócios no ar. A gente estourou na internet, vendeu muito na internet, né? Porque eu não tinha o know-how pra fazer isso, fiz um... Cara, mas você tem algum tipo de concorrente no mundo? Não, cara, a gente chegou a mandar pros Estados Unidos, inclusive. Foi pra Boston. E você tem um processo fabril disso? Na verdade, é terceirizado hoje, É terceirizado. É terceirizado. A receita, a patente é nossa, mas a indústria farmacêutica, a indústria de cosméticos, é terceirizado. Cara, isso tem que... E daí a gente começou... É provado que mata. Não, provado, pô, um laudo. Negócio top. Tem que jogar em mercado, supermercado, balada, restaurante, academia. A gente saiu na época, cara, em várias, em vários, pô, jornais. Recentemente agora, você não tá na Band, no jornal da Band mesmo. Tá, pergunta. Veio na minha cabeça agora. Tá, eu tenho... É uma lata? É, não é uma lata, ele é um... Se fosse uma embalagem plástica, e daí você coloca no aromatizador e tal. Eu vou te explicar pra você entender. Tá, senão eu vou esquecer a pergunta. Eu espirro aqui. Não importa se é em lata, tá, eu espirro aqui. Quanto tempo tá... 48 horas. 48 horas. 48 horas. Entendeu? E olha pra você ver como que é maluco. A gente começou fazendo isso no carro, pensando nos Uber. Porque daí na época, eu vi lá, porra, tudo não tava entregando carro, não sei quantos mil Ubers tava desistindo, eu falei, porra, vou colocar isso no Uber. A gente fez o equipamento. A gente nem imaginava que ia pra avião. Aí eu vou te explicar pra você ver, cara. Tá, mas depois me explica como é que é o produto. Eu te explico. Aí, coloquei num aparelhinho, você colocava no... aquele 12 volts do acendedor do carro. E ficava aquele negócio, aquela neva. É isso que eu tava imaginando. Aí, o que que aconteceu? Colocamos na internet. Na época, lembra que fechou tudo? Aquela loucura, todo mundo com medo, tá? As manicure, pessoas de salões, começaram a comprar só o líquido. Ele vem num litro, você colocava no... Era pra você colocar no negócio do carro, pra você repor o negócio do carro. Essas mulheres começaram a colocar nos humidificadores. Sabe o humidificador? Sei. Começaram a colocar a válvore e mandar pras clientes, ó, aqui tem local protegido. Pode vir fazer sua unha. Isso é um pessoal sofrido, né? Principalmente manicure. Na época, pô, ninguém... Eu lembro, minha esposa não saía a fazer unha. Todo mundo ficou com medo. Minha mãe... Aí eu cheguei um dia pros meninos do site, falei, pô, mas por que eles tão vendendo mais refil do que aparelho? Não tem lógica. Tipo, tá muito. Pô, praticamente 12 vezes mais. Falei, entra em contato, vamos fazer um pós-venda. E na loucura, você só queria vender, não fez pós-venda. Começamos a entrar em contato. Não, eu só tô comprando refil porque eu tô colocando um modificador aqui. Não tô colocando em aparelho de carro, não. Ah, porque eu faço isso aqui. O que você faz? Ah, sou manicure. O que você? Ah, tem uma loja de roupa. Ah, isso aqui. Falei, porra, nós não tão vendo nenhum produto errado, cara. Vamos fazer isso aqui pra colocar em... shopping, colocar em mercado, colocar tudo isso aí. E daí a gente mudou o foco, tirou do carro e começou a fazer só da embalagem. E agora a gente tá fazendo embalagem de 100ml, pro cara carregar na bolsa. E daí na época começou a surgir as parcerias com as companhias aéreas, com as companhias de... de ônibus. Aí começou... Aí a gente foi pro mercado B2B e agora a gente tá vindo pro mercado B2C, que você vai começar a encontrar no supermercado, em farmácia, entendeu? Que animal, cara, que sensacional isso aí, cara. Mas quem fez o produto, na verdade, foi esse pessoal que tava sofrendo a pandemia. É, mas e o custo disso? Por exemplo, eu vou imaginar aqui, deixa eu fazer uma... o meu supermercado, médio porte, pra ele instalar isso no teto, assim, ó, que seja num galão que fica espirrando a cada 40... Na verdade é assim, cara, ele é um spray, ele é um custo que a gente fez pra ter uma ideia. Hoje, um ônibus com esse daí, ele custa 50 reais por mês, ele fazendo um ônibus todo dia. É um negócio... Nossa, cara. É, o nosso foco não foi só ganhar dinheiro nisso aí, entendeu? Pra realmente ajudar a humanidade, né? É, a gente uniu, né? Não vou ser hipócrita falar pra você que... A Pfizer também ganhou dinheiro, não me preocupa, meu amigo, não tem a consciência pesada. Não vou ser hipócrita de falar assim, não, não foi por dinheiro também. Claro. Mas uniu o útil ao agradável, cara. Ah, que sensacional, cara. E agora a gente vai vir... Até com quantos anos hoje? 34. Caralho, você é novão ainda mesmo. É. Porra, imagina, com 40 você vai fazer, Cara, eu gostei muito de você justamente por isso, você tem vários negócios, você tem... Isso não é que você vai lá e compra uma fatia, você entende todos eles, né? Então você conversa, de um jeito, partiu de você e fez... Cara, se você não entrar de cabeça naquele projeto seu, velho, quem que vai entrar? Como é que é a tua rotina hoje? Como é que é a tua rotina hoje? O que que você foi? Acordo maluco, velho, minha rotina não tem rotina, velho. Tem dia que eu vou correr 5 e meia da manhã, tem dia que eu acordo 7 e meia, entendeu? Não crio rotina, velho. Tá não, mas tudo bem. Não gosto disso, velho. Tá não, tudo bem, mas você tem um escritório, você trabalha em casa... geralmente eu vou pra fábrica, pra MPF. Você vai pra MPF? Você acorda, vai pra lá, de lá você toca todos os... Uma hora você passa na cervejaria aqui em Ponta Grossa. tem dia que eu vou pra Ponta Grossa, tem dia que eu tô em São Paulo, entendeu? Igual aquele dia, que até, que era pra gente ter gravado, eu tava no Rio, entendeu? É meio maluco a rotina, não procuro, tipo assim, ah, preciso acordar, fazer isso, fazer isso, entendeu? Tá vendo? Não tem essa parada desses empresários, empreendedores, 5 da manhã, não, não curto, não curto isso aí. É uma puta conversa pra boi dormir, vai pro inferno. Não curto, não curto isso aí não. Leia não sei quantos livros. Não, não curto isso aí não. Aqui, também não gosto de estudar, não gosto de estudar, e olha quanta empreendedora, que bacana, não curto isso aí não. Ah, o cara tem que acordar 5 da manhã, tem que trabalhar 20 horas por dia e tá trabalhando errado. É, não pode beber, não pode não sei o que. É, não pode beber, não pode ficar errado. Isso aí, você diz que é que você quer. Eu aposto, sei que eu esteja errado, tô sendo hipócrita aqui, né? Mas a minha vibe nunca foi isso. Não, eu conheço muitos empresários que é igual você. Às vezes meu amigo fala, porra, duas e meia da tarde você tá correndo, velho. Eu disse, velho, você quer que eu esteja trabalhando, você vai trabalhando, fazendo errado. Ah, mas eu também não vou posso ficar correndo o dia inteiro ou bebendo o dia inteiro. entendeu? Mas você não precisa ser um chato pra ser um empresário bem sucedido. Nem a pau, velho. Nem a pau. Nem a pau, velho. eu já tive cara que falou, pô, mas você tinha que andar de terno. Pô, eu não vou andar de terno, eu também não, nem foder. Eu não curto, tá ligado? O cara não vai me comprar a minha imagem, ele vai me comprar o que eu faço, o meu resultado, o que eu vou te proporcionar, entendeu? É, pô, tô aqui, é meu jeito, velho. Por que eu vou ter que usar terno, Eu também não, não uso, dia nenhum. Ah, porra, não vou chegar de chinelo havaiana lá um pouco. Não, existe o respeito, né? É o bom senso. Mas é o bom senso. Agora não, velho, esse negócio tem que acordar quatro e meia, cinco da manhã, porra, caralho, você tem que trabalhar até as dez da noite, isso é louco. Ler um livro, não ter a vida. Você não pode beber, isso é louco, velho, não, velho. Eu também, eu também, pra mim, isso tudo é uma grande desculpa. Se não pudesse beber, como que existiu Curitiba? Exatamente, eu já falei aqui, mas foi isso aqui, foi eu tomando vodka. Tomando vodka. Aí que tá, todo mundo falando, tudo bem, não sou alcoólatra, eu vivendo muito aqui, mas também não sou alcoólatra, tranquilo. E eu fui, meu critério, foi tomando uma vodka que eu tive a ideia de fazer isso aqui. E olha que puta ideia legal. Sensacional. Foi meio bêbado. Sensacional. E deu certo. Outro dia, a gente tá indo pra São Paulo, eu e o Rogério, que é o meu sócio da cervejaria, a gente tá indo buscar um carro lá, aí a gente foi junto. Falei, vamos junto, eu volto com o carro, você volta, pá. Aí voltamos, aí eu falei, porra, velho, tá numa dificuldade, um negócio de malte, não sei o que. Eu falei, porra, vamos fazer isso. Você tá tendo dificuldade, vamos fazer. aí seis meses atrás montamos outra empresa, tipo, num carro. Cara, às vezes o cara fala, porra, você tem que fazer um negócio, cinco anos. Plano de negócio. Daqui cinco anos você vai montar, daí você vai ter uma estrutura. Aí você não vai montar, velho. Não vai. Não vai. Aí tu vai, aí nasce filho, aí caralho, aí tem pessoas dependendo de você. Exatamente. E outro, às vezes tem um cara com filho, às vezes o cara fica com medo, não pode ter, eu brinco, cara, que a gente nasceu só com dois medos, de cair e susto. O resto a gente desenvolveu. É. Ou foi desenvolvido pela sua família, com quem te criou, ou foi desenvolvido pela sociedade durante o tempo. Mas você só nasceu com dois medos. É. Cair e levar susto. O resto você vai criando um bom ambiente, né? Ah, porque eu tenho medo de não ter uma faculdade e não me dar bem da vida. Ah, eu tenho medo de não... Cara, você desenvolveu a tua cabeça. Mas eu acho muito assim, que também empreender, não é pra todo mundo e não é um problema. Isso aí é uma coisa que eu já... você escuta muito. Sim, sim. Porque se todo mundo fosse um empreendedor, a roda não girava. Sim, sim. Tem gente que se encaixa muito bem sendo funcionário, trabalhando as nove às seis, se encaixa com uma louvor, ele é lindo. E também é uma coisa que muito empreendedor fala, você tem que empreender. Não. Não é ter que ter perfil. Empreender, tem que ter perfil. Não é pra todo mundo. Tem cara que não consegue trabalhar pros outros. Você tem que empreender. E tem gente que fala, eu quero meu salário no fim, não quero ter a preocupação. E você tem que respeitar. E respeitar. Esse cara é aquilo, ele precisa ser aquilo, ele é feliz assim, tá tudo certo. Não, mas às vezes não é empreender, às vezes sair de uma empresa e ir pra um outro desafio, não precisa, a gente não tá falando de só empreender esse medo. Exatamente. Às vezes o cara, você sai lá de São Paulo, você vai pra Curitiba, cara. Exatamente. E vim no louco. Não vim calçado, não. Vim sem grana, começando tudo de novo. Vim pra restartar. Cara, você tem que... Porra... Eu falo assim, eu tenho que ter fé em Deus e trabalhar e fazer as coisas acontecendo. E respeitar as coisas. Eu curti demais esse papo, eu curti demais você de verdade, cara. Eu não falo muito isso. Tudo bem, todo mundo que vem aqui é muito legal. Eu vou te falar, todo mundo que vem aqui comigo... Não, não é mentira, não. Não é mentira, não. Se for falar que teve... Não teve ninguém que eu falei, puta mal. Não, todo mundo eu gostei. Uns mais... Isso é legal. Mas todos eu gostei, mas tem uns que despontam e você é um dos que despontam assim, por você, teu carisma, teu jeito, assim, a conversa. Não é forçado, né? Não é forçado, é. A galera que é bem tranquila. Não tem que me cortar pra cá. Eu falo palavrão aí, mas faz parte. Eu também falo. Aqui é YouTube, né? Quanto tempo a gente tem? 58. Olha. Foi tudo isso? Foi. Caralho. Bom papo, hein? Vamos pra retinha final. que a gente vai ter a parte 2 que a gente já combinou aqui que vai ser... Caralho, tem 58 minutos? Como é que vai ser a parte 2? Caralho. Boa, né, cara? Boa. Parte 2 vamos fazer se tiver mais estourado com uma chopeira aqui em cima. Chopeira. Nós vamos tomar o chope da Bird Beer aqui. Claro que vai ser às 6 da tarde e eu vim de Uber, né? Será que é ruim? E vai ser gravado pra gente evitar vai ser a parte 2. Vai ser a parte 2. A parte 2. Não, tô fechado. Pano de fundo aqui desse podcast é Curitiba. Eu faço duas perguntas clichês. Uma é o que você mais gosta em Curitiba. A gente tava batendo um papo ali do que você mais gosta, mas eu quero que explane aqui. O que você mais curte aqui? Curitiba, pra mim, é o seguinte, eu acho que ela é uma cidade que ela tem tudo e de fácil locomoção. Acabei de te dar um exemplo. Eu tô de Otávio e São Paulo. Eu saí de São Bernardo até a Moca. Cara, 3 horas e meia, velho. Falo, galera. Não bota fé, eu falo. É sinistro. 3 horas e meia, velho. Você é louco, velho. Aqui tu sai... Você atravessa a cidade. Você sai da Alphavira em Santo Felicidade em 40 minutos. É. Tipo, de Pinhais a Santo Felicidade. É sinistro. E eu acho isso muito legal aqui, cara. Tu tem restaurante bom, tu tem bares bons, entendeu? Eu acho que daqui eu curto isso aí. Eu falo assim que é dificilmente se eu saio de Curitiba. Eu também. Muito difícil. Tem muita oportunidade, entendeu? Tem muita oportunidade. E você já rodou o mundo aí, né, com os teus negócios. Já, a gente já rodou. Você vê teu Instagram e tudo mais, você já rodou geral aí. E aqueles... Tem o Instagram dele aqui na Destricão. Vai dar uma olhada no Instagram dele, que massa. Tem barro, só fazendo... Jetsuqui. Jetsuqui. É teu, Jetsuqui? É. Eita, tem lancha também? Não, lancha não. Ah, então não vai ser mais o meu melhor amigo. Jetsuqui não dá, né, velho? Ah, como você vai andar abraçado? Não dá, né, velho? Pô, não. Não, se eu não pedi que a gente comprar lancha, te chama. Eu já disse que não, né, velho? Eu não quero. Não quero. Só na lancha. Só na lancha. E aí eu peço uma indicação gastronômica. Putz, aí... Se você... Não, se eu tiver, pô, demônio, ou o que você gosta de... Mas posso falar de verdade? Pode falar de verdade. No fundo do coração? Cara, eu curto muito Badida. Eu acho Badida sensacional. Qual? Badida e Família Fandanelli. Não conheço. São dois restaurantes fantásticos, que eu curto. Minha esposa curte, mas é no dia a dia, cidadão do mundo. É, o cidadão do mundo como muito. Cidadão do mundo. Nunca fui lá. Eu peço tanto pelo iFood. Cara, é o cidadão do mundo do dia a dia, é sensacional. Eu... Aqui estamos chegando. Ele é o episódio que é 40 e esse episódio é o 43, né? No episódio 5. Por isso que eu peço indicação gastronômica. O que acontece? Eu vim de São Paulo. Eu comecei aqui trabalhando muito, porque eu não vim com a vida ganha. Então eu cheguei aqui ralando. Não tive tempo pra turistar. Eu não tenho tempo pra turistar. É muito difícil eu conseguir fazer turismo aqui. Eu não conheço porra nenhuma. Eu ainda sou turista aqui. Então... E eu gosto muito de comer. No episódio 50, a partir do episódio 50, eu vou fechar esse ciclo. Ah, você vai ver as maiores indicações. É, eu vou pegar todas... Não, não as maiores. Todas. Temos que se repetem, né? Mas eu vou circular todos esses. Eu vou fazer ali no Instagram e vou experimentar todas as indicações. Eu acho o Badido e o Família Fandanelli sensacional. Mas e o Cidadão do Mundo? É o dia a dia, custo-benefício, show de bola. Eu vou visitar os três. Já que você falou os três, eu vou visitar os três. É. Tu faz um merchan, os caras vão te dar. Deixa eu ir. Tomara. Porque senão, eu tô ferrado pra pagar a conta de tanto restaurante. Vai levar um ano. É, eu acho sensacional. Cara, eu adorei o nosso papo. Vai ter parte dois com certeza. Tomando uma cerveja mais soltão porque eu já vou conhecer a tua história. Já vai ser o maior brother. Já vai ser o maior de casa. Aqui a gente vai se divertir mais. Porque é o primeiro sempre... Porque a gente vai repetir. E eu quero começar a fazer de dupla. Aham, legal. Né? Porque essa... Como é que funciona? Primeiro você faz... Daqui a pouco você mistura um cara, chama você e alguém que já passou aqui que meio que se entende aqui. Se entende. Aí tu faz um show de bola. Já vira o lobby e já faz uma... Como é que fala? É... Collab. Collab. Com as empresas e fica bem bacana. Legal. Cara... Cara, brigadão pelo convite. Brigadão. Pra precisar, a gente tá aí. Então fechou, galera. Se inscreve. Não esquece. Joinha. E até o próximo. Valeu. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.